O governo que entregou mais de 250 mil moradias pelo estado, fez o metrô, grandes vias e viadutos em Salvador, é o governo que está fazendo a nova Lagoa Grande, a maior obra urbanística da história de Feira. O governo está trabalhando pra gente, né? Hoje nós temos uma área cobiçada, valorizou nosso bairro, né? O trabalho está ficando lindo. E o trabalho do governo do estado não para. O viaduto que liga a Avenida Nóide Certeira em Feira, a BR-324, vai mudar a vida das pessoas. O fluxo vai andar melhor aqui nessa cidade, não vai ter mais esses progestionamentos que não está tendo aí. Está muito bom. E a recuperação da BR-120 continua. O trecho entre Riachão e Coité já foi entregue. E já começaram as obras do trecho entre Santa Luz e Queimadas. O trecho de Riachão e Coité foi melhorado, passou lá sempre e agora aqui. A gente sabe que ainda tem muito a ser feito. E mesmo com a crise, o trabalho do governo do estado chega na capital e no interior. Então eu acho que ainda que só pode continuar. É o governo do estado, o trabalho não para.